E olha aquela música de catuz eu tô botando, aí vai pra dentro dela, mena. Não, eu quero comer ela não, eu quero te dar, porra. Ih, qual foi? Se a decisão tá aí, mena, segue aí, porra. Não, mano, ô gaúcha, fala pra ele, cara, dá pra ele. Tô falando, vai tomar duas de comando, vai tomar duas. Ih, eu gosto de apanhar, porra. Vai tomar logo, o dor tá bom, né, não, porra. Quando a gente for fazer sexo, leva até o rostão pra bater na minha cabeça com força. Ah, manião, mano, se já mandar, dá um papo reto, mano. Eu tô até zoando, porra. Ué, mena, leva pro corretão, porra, fica flex, fica flex, relaxa. Eu tô na parra, mano, cê acha que eu vou levar pro coração, mano? Tá bom, webbandido, para de falar desse jeito, tô falando na rua desse jeito. Webbandido, caralho, mena, tu tá mandado, eu ia dar coisa. Eu vou dar uma segurada agora, dá uma segura da bosta. Fistura da Angola, filha da puta, seu cara de macaco. Qual é só, moleque preto, capuzar com câncer aqui, deve estar, moleque. Só beteta, então, moleque, só beteta. Tá bom, bora aí, tu treta, bora aí, tu treta, ai. Pô, gastei esse, moleque, cadê ele? Bora, canguru da Ásia, filha da puta. Agora, barco de lixo, vai sair, eu tô lendo, preto engordar o bicho. Caralho, que porra é? Não, eu vou querer isso aqui, que é o fung da Ásia batendo poeta pra porra do macaco. Moleque, porra, moleque, cê é o cara de macaco. Americano pode fazer até a porta do bateria. Não, 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 não. Tá bom, moleque, cê é o bicho, cê é o bicho. Tá bom, moleque, cê é o bicho, cê é o bicho. Tá bom, moleque, cê é o bicho. Cê é o bicho, tê é o bicho, tê é o bicho, tê é o bicho. Ih, tava falando o quê, moleque, cadê o caguaiã? Tá muito feio, moleque, porta vez da Carajé, moleque, tá bom. Também tem o canal no x-vídeo, pretão. E a chuveira, né, beijo, cara de carinais de moto. Ih, moleque, cê é o bicho, cara de macaco. Tá bom, cara com HIV, tá bom, moleque, coronga, velha, cê é o hepatite C, W, dele. Moleque, fala comigo, não, tô muito feio, moleque, porra. Tua mãe que passou coronga pra o olho, tá bom? Não consegue falar era agora um surdo maior se rom nariz Isso hoje eu não quero Apenas todos eles ficaram dessa cara Qual é a certeza? Uma pelagem que eu senhor da Terra Veja aqui ó , por que isso é água boa En Israel do Brasil Palavar dos casos Todo mundo me soltraψou Mas eu não quero falar Mas eu não quero falar Porra, moleque, tu pode ser até... Tu é bravo, tu... Porra, já que tu... Tu... Nem conhecei... Ah, agora cala a boca aí, filha da puta.